Ifクottyplu Flavinho meu amor Hoje eu vou transformar a Conde da Boa Vista Em um baile funk Porque eu estou com elas As divas do funk carioca Isso mesmo O bonde O bonde das maravilhas Meu amor E pra, e pra começar a chama Karol do Caval Corabunda no chãoия Vai Corabunda no chão Hoje eu vou fazer um intensivo de como fazer o quadradinho de 4, o quadradinho de 8, o quadradinho de 16 Pra ver se elas me dão a oportunidade de entrar no bonde, entendeu? Pelo amor de Deus, misericórdia E aí gata, esse quadradinho famoso, tu vai me ensinar? Tu acha que eu consigo? Com certeza consegue, só ter jeito que vai Mas vamos aquecer um pouquinho porque eu sou entrevada e a gente precisa aquecer, tá bom? Como é que aquece? Vai, ensina Vem pra cá, primeiro vem pra cá Um monte das maravilhas é a nova sensação Se eu fizer isso, eu vou dar aqui direto pra UPA, meu amor Eita Vai, Daísa Se eu fizer isso, eu tenho câimbra na bunda, querido Quente no aquecimento, ela vai te hipnotizando Vem a quente, maravilha, deslizando Eita, ele gosta do som, meu amor Deslizando As rimas metais vem lançando um jeito louco Vem as pernas pro alto Passagem de 8, passagem de 8 Passagem, passagem, passagem de 8 Eu não sei como é que eu vou fazer isso Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas vamos tentar, né? Primeiro, qual o primeiro movimento? Eu quero que você me dê a técnica Você vai rebolando primeiro e depois você vai travando a cintura Vai, faz aí pra gente o quadradinho Primeiro normal Fica de perna pro alto Rebolando e travando Aí, querido Podre Podre Agora eu quero saber se tem uma amiga minha aqui Que topa fazer o quadradinho Vem aqui Olha aí Dá uma voltinha Você mora onde? Eu moro em Dois Unidos Dois Unidos A musa de Dois Unidos, querida Olha aí Solta esse cabelo, gata Porque tem que ter o movimento Isso Dá aqui, ó Uma coisa assim Eu vou fazer uma transformação Aqui, assim, ó Isso O ponte das maravilhas É a nova sensação E pra que pra começar Essa chama Acaba É a nova sensação Agora a bunda no chão Vai Agora a bunda no chão Vai Agora a bunda no chão Vai E aí, Thaisa, tu acha que ela passa no teste? Com certeza, passou E o ponte das maravilhas lançou o quadradinho e a posta desse verão Com certeza é a música Tô Vendo Sempre inovando e mostrando seu talento Cada uma agora tá com um novo movimento Não sei se você viu ou já ficou sabendo Tô vendo Tô vendo A NEC é Kate Maravilha e olha o que elas estão fazendo Tô vendo Tô vendo Sempre inovando e mostrando seu talento Cada uma agora tá com um novo movimento É que é Kate Maravilha e olha o que elas estão fazendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo No passado Olha aí Olha aí, querida Tô vendo A TAMB é Rafaela Vai subindo e vai descendo Tô, tô, tô vendo Tô vendo E agora pra encerrar Vamos com o ponte dançando o quadradinho de oito O ponte das maravilhas é a nova sensação E pra quem já começa a chama Carol do Pomposão Corabunda no chão Vai Corabunda no chão Vai Corabunda no chão Vai A pedido dos novinhos Eu já vim representando Veja a Isa Maravilha Bum, 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 girando Bum, 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 girando Bum, 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 girando A quente do aquecimento Ela vai te pilotizando Vem a quente maravilha Te deslizando Te deslizando Te deslizando As irmãs metralha Vem lançando O jeito louco Pica de perna pro alto Pachora de indioito 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 O bonde das maravilhas É a nova sensação E pra que pra começa a chama Carol do Corbozão Corabunda no chão Vai Corabunda no chão Vai Corabunda no chão Vai A pedido dos novinhos Eu já vim representando Veja a Isa Maravilha Bum, 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 girando Bum, 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 girando Bum, 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 girando A quente no aquecimento Ela vai te pilotizando Vem a quente maravilha Te deslizando Te deslizando Te deslizando As irmãs metralha Vem lançando O jeito louco Pica de perna pro alto Pachora de indioito 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 Tchau, tchau.